Música Não estou a organizar todo o ano esse festival ali na Norte para não mostrar a escultura que não estou a fazer, mostrar o que não estou a fazer na nossa terra que nunca podia esquecer, que a pomada não está na estrangeira, que não tem que esquecer o que não está na nossa terra. Hoje é dia dos vizinhos, como não tem elemento grupo, é que vive ali na Norte, por isso que não pude organizar ali na Norte como um dia para vizinhos, não fazê-lo para a gente zona, mas também quem é que mora fora do Perilito pode vir. E também, nosso objetivo em princípio é trazer a gente de casa, não passar a tarde. Mas, se bem acompanhar, sempre diga um músquinho, um comidinho, é assim. Música 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 Normalmente o festival era para ser uma rua, mas por causa do tempo, não fazia-lhe entender por causa de mozaíca. Música E o cabo de hoje é um vídeo de Letrasilhas TV. Se não gosta, dê um like e subscreve também o nosso canal, porque juntos não te fica mais grande. Música Música